Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eduardo André, mais conhecido por Duda do Crato. Moro aqui na cidade do Crato e, como os animais esperavam e esperam ansiosamente, esse evento que é tradição, uma das maiores festas do Norte e Nordeste. Pois são, centro nordestino de animais e produtos derivados, que hoje titulou-se Espocrato. Ontem foi anunciada atrações e hoje seria a divulgação dos pacotes com preços promocionais, diga-se de passagem, tanto para individual como camarote prêmio e camarote corporativo. Já achei um absurdo o valor cobrado pelo evento e, pasmem, menos de seis horas, sete horas depois do lançamento, já se cria uma virada de lote se cobrando um preço que já era absurdo no camarote de R$ 990, passou simplesmente para R$ 1.720. E o ingresso que era de R$ 380 foi para R$ 440, outro de R$ 270 para R$ 220 e assim sucessivamente. O que eu quero com isso, com esse vídeo? Clamar as autoridades que revejam, que cobrem, que peçam posicionamento e que não deixam a mercê dos organizadores preços abusivos em relação a esse evento. Isso é um evento para o povo. Então, o povo está há dois anos esperando, ansioso por esse evento. Então, também não se pode aproveitar da situação e se cobrar um preço absurdo. Lógico, eu sempre gosto de dizer, não se tem obrigação de ir, mas também não se tem obrigação de deixar a mercê dos que fazem a festa cobrar o que se acha de direito ou não. Então, fica aqui o meu repúdio, vou estar postando o vídeo agora e espero que PROCON, Ministério Público e outros órgãos de defesa do consumidor tomem uma atitude em relação a isso aí.